Não é preciso ser uma pessoa treinada no tempo de influência sobre a dor, mas não é preciso acreditar que o nosso coração tem que ter os trastos que tem que ser feio. Eu mostro. Agora vou mostrar. Estou aqui o baralho. Os pessoal são diferentes para dar os orientes, nós já comitemos. Vamos chegar aqui a um terço do baralho, sensivelmente. Enquanto baralho, consegui dizer em alto e bom som, eu consigo ter o poder. Eu não enxergo nada, enxergo e saio. Eu vou ficar no molinho e vai baralhar e dizer que eu consigo influenciar qualquer pessoa. Eu consigo influenciar qualquer pessoa. E aqui é o segundo. Baralhar este resto e dizer até um desconhecido. Eu que tu me conhecias. Até um desconhecido. Até um desconhecido. Só para confirmar. Eu vou ficar um bocadinho mais abaixo. Eu vou ficar um bocadinho mais abaixo. Ou seja, virar novamente. Lembrar que eu influenciar qualquer pessoa. Vamos ficar um bocadinho mais abaixo. E vai pensar em algo extremamente convincente para si. Já virou. Eu não ouvi. Virou. 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 Para cima e para baixo. Não tive qualquer controle de cartas. É justo. É justo. Ok? Eu vou pedir que eu pegue nas cartas. Por favor. Por falar nisto. Você tem um conforme que possa usar. Eu esqueci de dizer isto. Não é nisso. Nós vamos precisar fazer uma chamada. Ok? Não tem problema. É uma chamada. Para um número desconhecido. Você tem que ter a disponibilidade de ligar com a pessoa desconhecida. Já vou explicar como é que funciona. Despares as cartas. Assim vá pesando as cartas até encontrar a primeira que esteja tirada por cima. Seja que gostas. 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 Ok. Conhece-os por baixo. Na frente. Ok. E agora então vamos dar. Vamos tirar um número de cartas. Vamos começar a dar cartas. Vamos tirar um número de telefones. Como a probabilidade de sair um indicativo 2-1 ou 9-1 ou 9-2 ou 9-6 é muito reduzido. Nós só vamos tirar 7 cartas. E depois metemos os indicativos. Está bem? Porque o número pode não existir. Se sair uma figura iluminados. Ok. Se sair um 10 contamos como se fosse um número 0. Está bem? Portanto vamos tirar 7 cartas. Vamos tirar exatamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Vamos fazer assim. A carta que está a seguir antes de tirar. Eu quero que tire mas não mostre a ninguém. Não veja. Não veja também. Não veja. Não veja. Portanto não veja a carta. Está bem? Pegue a carta e meta-a no seu bolso ou debaixo da perna sem que ninguém veja. Ok. Isso é muito importante. Você não pode saber quais cartas também. Ok. Por acaso não saiu nenhuma figura. Saiu um 10 contamos como 0. Então vamos tirar estas cartas. Já temos um número católico. Como nós não sabemos se o número existe. Ok. 2, 6, 3, 7, 2, 2, 6, 10, 0. Como não sabemos se o número existe. O que eu sugiro sempre às pessoas é que comecem a ligar um indicativo para toda a gente a tentar a móveis hoje. Marcamos o 9,1. Portanto se o número não existir ou estiver desligado tentamos o 9,2. Se não existir passamos ao 9,3 ou 9,6. Ok. Eventualmente esperemos que um deles exista. Você tem que ter a disponibilidade de falar com uma pessoa que não conhece. Não se preocupe. O máximo que podem dizer é isso. O tal. Mas tem que pegar. No conforme isto é a tal parte importante que eu disse que você consegue influenciar as pessoas. Você não sabe qual é a carta. O mundo não sabe qual é a carta. Mas o seu subconsciente sabe. É o tal poder oculto de outros tempos. Ok. Eu quero que você tente falar com a pessoa do outro lado da linha. Se alguém entender. E pergunte-me qual é a carta que eu tenho no bolso. Ok. E esperemos que a pessoa no máximo não responda ou manda-me dar uma volta ao olhar grande. Sem qualquer medo. Pode ficar. É melhor começarmos pelo 9,1. Para a gente não nos perdemos. Se não existir. Não. 6,3,7,1,2,2. Se não atender tentamos. Se eventualmente diga boa noite. Vai chamar? Na roda aí tem a parte moca. Boa noite. Eu gostaria de nunca saber qual é que é a carta que eu tenho na perna. Eu queria perguntar, não sabe de qual é que é o nome? Ah, é o meu rigsaldo. Que tem do lado da perna. Tem. 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 Responderam? É o senhor ou não? É o senhor ou não? Obrigada. Era o senhor ou uma senhora? Era o senhor ou uma senhora? Era o senhor. Sente espaço. Toda a gente é o peró. Sente espaço.